Oi, oi, gente! Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre jejum, jejum e emagrecimento. Então, fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes, se você não me conhece, sou Amanda Cabeiro, sou nutricionista, eu ajudo pessoas a emagrecer e ter mais disposição para seus treinos. Gente, o que é importante saber, conhecer sobre o jejum? O jejum, ele consiste em identificar um determinado período sem se alimentar, né? Então, durante o período de sono, a gente fica em jejum, né? A gente está em jejum. Durante o preparo de alguns tipos de exames, então a pessoa fica ali num período sem se alimentar. E também tem as religiões aí, em que o pessoal fica aí, às vezes, longos e longos períodos aí sem se alimentar, tá? Então, o jejum, ele é uma prática muito antiga, certo? O que é importante vocês saberem? Que ele é, sim, uma estratégia utilizada para o emagrecimento. Ele é uma prática, sim, utilizada para dar estímulos diferentes para o seu corpo, para poder fazer algumas adaptações importantes, né? No corpo da pessoa. Mas, gente, o jejum não é para todo mundo. Então, o que vai fazer uma pessoa emagrecer é o déficit de calor. Então, existe diversas estratégias alimentares em que você consegue fazer esse déficit calórico sem necessariamente precisar do jejum, tá? Então, ele é uma estratégia. Então, ele vai ser empregado em determinados momentos do tratamento e se for utilizado, tá certo? Em muitos casos, ele pode até gerar aí uma compulsão, um desespero maior pelos alimentos, tá? E, além do mais, você precisa pensar que depois desse período de jejum, você precisa comer. E aí? Você vai comer o quê? Tá? Independente de qualquer coisa, gente, tenha em mente que o primeiro passo é a reeducação alimentar, é você aprender a se alimentar, escolher os alimentos dentro da sua realidade, dentro da sua rotina, dentro daquilo que você gosta, tá? Então, esse é o recadinho, isso é o que eu queria conversar com vocês aqui hoje a respeito do jejum, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa informação, espero que eu tenha conseguido ajudar. E se vocês gostaram, é claro, então, não esqueça de curtir, de compartilhar esse vídeo com os amigos, com os familiares, com pessoas que precisam saber dessa informação. Um grande abraço a todos vocês, até o próximo vídeo! Tchau, tchau!